Oi minha coelhinha linda, gostosa, minha vida, ô, já pensou como essa mensagem te chamando de gostosa, ô delícia minha coelhinha, ai ai, ai, sabe, eu tava aqui pensando em você nesse exato momento, pensando o quanto é bom conhecer você, meu bem, poxa vida, você é uma mulher tão ímpar, sabe, você tem um jeito de ser tão diferente, você é diferente de todas as mulheres do mundo, você é a única, é exclusiva, até quando fica com ciúmes, meu bem, é um ciúmes gostoso, eu fico tudo, Todo fofo aqui, meu bem, quando você puxa minha orelha, sabe, coelhinha, eu amo amar você, eu amo fazer amor com você, eu amo te beijar inteirinha, Eu amo arrancar suas roupas, jogar suas roupas pela casa enquanto eu te carrego pro quarto, ah, meu bem, sei lá, sabe, eu amo tudo em você, e é claro que esse amor é um amor puro, não precisa ter medo, meu bem, O nosso amor é um amor que vale a pena, é um amor tão singelo, tão verdadeiro, e quando eu te falo essas coisas, são do fundo do meu coração, meu bem, Pra dizer que eu faço tudo por você, ou melhor, eu quero fazer tudo com você, melhorou a frase, né, porque juntinhos nós dois, é melhor do que separados, meu bem, Ficar só na imaginação é tão ruim, tão chato isso, distância castiga, não é, e é sério, eu tava pensando em você agora há pouco, eu tomei um cafezinho, sabe, E tava ali sentado, vendo o tempo, as árvores estavam balançando, bateu um vento assim, e eu pensando assim, veio um arrepio, e eu fiquei pensando assim, nossa, que vontade, Que vontade de estar ao seu lado agora, meu bem, que vontade de matar esse desejo, esse desejo ardente, esse desejo de sentir na pele, o seu toque, esse desejo de sentir sua boca na minha, Seus beijos, seus lábios, sua língua, meu amor, é sério, não existe idade pra isso não, meu bem, existe apenas a vida, a vida, porque enquanto a vida, meu amor, a esperança, Pois estamos vivos e podemos sentir todo o arrepio, todo o calor na flor da pele, mas o corpo em erupção, uma erupção gostosa, sensual, Quem disse que a gente não pode sensualizar, meu bem, eu e você podemos tudo, tudo, principalmente ser felizes, e livres, para amar um ao outro, Meu bem, temos que aproveitar, a nossa energia, daqui a pouco, a idade chega pra mim, e aí eu não vou estar valendo de muita coisa, A única coisa que eu vou falar é assim, e aí, diacho, já fui bom nisso, meu amor, Ai, ai, já fui bom nisso, Ah não, meu bem, não podemos viver somente de lembranças, Temos que viver, temos que viver, de verdade, o nosso amor, viver e experimentar todas as sensações, meu bem, Mesmo às vezes sentindo aquela dorzinha gostosa, com prazer, sei lá minha vida, eu quero ouvir você sussurrar no meu ouvido, Palavras de amor, pois suas palavras, seus sussurros e gemidos, me deixam assim mais, Ah, como um vulcão mesmo, meu bem, erupção espontânea, É como se explodisse em mim, uma vontade, tremenda de, de, nó, viajar ao espaço, ao infinito e voltar, Te amando ainda mais, invadir você com toda a força, com toda a vontade, A vontade que um homem tem, em amar uma mulher, Quando a gente ama, é assim, a gente quer, Quer se derreter, Quer juntar e ajuntar, Todas as forças, Pra viver, Cada segundo do prazer, Que o amor nos oferece, E amar você, meu bem, É cuidar dos seus sentimentos, Amar você, É viver, A plenitude do prazer, Sabe do que eu tô falando, Não sabe? Eu te amo, meu amor, Amo tanto, Minha coelhinha, Nossa, que linda você, meu bem, Já pensou, você fantasiada de coelhinha? Você ia querer que eu me fantasiasse de que, meu bem, me fala, vai, Fala só pra mim, De que que você queria que eu me fantasiasse? Pra gente viver uma história, uma fantasia, Bem gostosa, Hum, Vontade que me deu agora, sabe de quê? Te fazer uma massagem nas costas, Te acariciar, Te deixar bem relaxada, Bem tranquila, Calminha, Assim, A ponto de quase cochilar, Enquanto isso, Eu fazendo toda a massagem, E você, No corpo todinho, meu bem, Na nuca, Nas costas, Nos braços, Nas pernas, No pé, Nas coxas, Toda, Completamente toda, Coelhinha, Te amo, meu amor, Eu amo tanto você, E é sério, Em você eu encontrei o meu grande amor, Minha linda, E por isso eu quero ficar juntinho a você, Coladinho sempre, Garradinho a ser danadinha, Eu faria tudo, Pra minha coelhinha, Minha bebezinha, Eu te amo, Eu te amo, Sabia? Te amo, E sempre vou te amar, Sempre vou estar aqui, Pra você, Pro que der e vier, E não importa, Meu bem, Quais serão nossas fantasias, Nossos desejos de amor, Nossos sonhos, Não importa, Porque meu coração, É totalmente seu, E eu darei tudo, Pra você, Meu bem, Eu darei o meu coração, Pra você, Se o seu coração, Parar de bater, Porque não importa, Quanto tempo, Já passou, Ou quanto tempo, Ainda resta, Pra nós dois, Você sempre será, A dona desse meu coração, Bandido, Esse coração, Desse homem, Sedento de amor, Apaixonado de verdade, Eu te amo, Meu amor, Minha coelhinha, Te amo mais do que as palavras, Conseguem expressar, E eu prometo, Que vou te amar, Por toda a minha vida, Pois pode existir, Mil obstáculos, Meu bem, Tudo, Que eu fizer, Será, Pra retribuir, Todo o amor, Que você tem por mim, E eu te amo, Cada vez mais, Cada dia, Mais apaixonado, Cada dia, Mais romântico, Cada dia, Mais doido, Maluco, Doido mesmo, Por você, Perdidamente doido, Apaixonado, Varrido, Eita, Lasqueira, Eu quero, Que você ouça, Na suavidade, Da minha voz, E sinta, Toda a verdade, Quando eu digo, Pra você, Coelhinha, Que eu encontrei, A felicidade, Ao seu lado, Eu encontrei, Em você, Tudo, Que faltava, Em mim, E te amar, É a coisa, Mais verdadeira, Que eu já fiz, Na vida, Até hoje, Você, É a mulher, Que sempre, Desejei, Ter comigo, O verdadeiro, Amor, Dos meus sonhos, Meu amor, Por você, Só aumenta, A cada dia, E eu tenho, Uma vontade, Louca, Coelhinha, De te ver, De te sentir, Você me faz, Me sentir, Vivo, De verdade, Viu, E me faz, Muito feliz, Te amar, Ainda mais, Todos os dias, E de um jeito, Novo, Descobrir, A cada momento, Novidades, A seu respeito, Que me fazem, Te querer, Completamente, Nua, Ao meu lado, Tiro o nua, Meu bem, Do meu lado, Tá? Coelhinha, Deixa eu te amar, Deixa, Deixa eu beijar você, Deixa, Deixa eu te fazer, Arrepiar, Com os meus carinhos, Deixa, Vai, Coelhinha, Te amo, Meu amor, Te amo, E sempre, Te amarei, Agora, Agora, É a sua vez, De abrir, O seu coração, Os comentários, E mandar, Mensagens, Lindas, Que me encantam, E me apaixonam, Ainda mais, Confira, Sua inscrição, Em nosso canal, Deixe, O seu joinha, E compartilhe, Essa mensagem, Para que o mundo, Saiba, O quanto, Eu amo você, Coelhinha, Te amo, Mais do que tudo, Eu amo você, 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 Eu amo você,